Você que está procurando um ótimo carro que cabe aí no seu bolso, a gente vai estar falando 5 motivos para você ter um Chevrolet Classic na sua garagem hoje mesmo, Zé Miguel. Ô mano, mas ele não caiu na minha bolsa não, filho. Tentando aí? Ele é muito... Ah, tá tirando aí, velho. Ele é muito grande, mano. Não, você entendeu o que eu quis dizer, mas realmente, tá tirando aí, Miguel. Aí começa o primeiro ponto aí, velho. Tinha que jogar na cara, não podia perder não. Eu falei da revenda, mano, um carrinho que vendeu mais de 1,5 milhões de unidades desde o seu lançamento até o final da sua produção em 2016, não podia ficar de fora a revenda, né, mano? Porque é um carro que vendeu demais e até hoje vende sem dúvidas alguma, não é? Sem dúvidas, assim, é um carro, cara, muito procurado por quê? Porque ele entrega muitas coisas que a gente vai estar falando ao longo desse vídeo e outras coisas que não vai caber nesse vídeo, Miguel. Nem no bolso, né? É, nem no bolso. Por ser um sedã compacto na parte de espaço, decepcionou, Miguel? Não, não, mentira, mano. Bem espaçoso aqui na frente, bem confortável. Eu gostei, mano, gostei. Achei que ia ser mais duro. Mas não, ó. Tem uma posição muito boa, tem uma visão também muito boa. É bem espaçoso aqui na frente, cabe 5 pessoas aqui na frente tranquilamente. Olha, o marido apareceu. É o seguinte, Zé Miguel, o espaço aqui atrás também é aquilo. Sedã, compacto. Não era para ser espaçoso enormemente, mas ainda não fica pegando o joelho, pelo menos nessa posição do banco. Lembrando que eu tenho 76 de altura. Quanto você tinha ali? Eu tenho 70 também. O 70 ou o 76? 70. O 70. Então, eu sou um pouco maior que ele. Ó. Dessa forma, para mim, está tranquilo. Agora sim, eu não sei para o motorista lá em viagens longas. O que você fala, Miguel? Boa, boa. E se na frente cabe 5, atrás cabe 10. Incrivelmente, a gente vai estar continuando falando espaço, hein, Miguel? Abertura na chave, ó. Não, não, só as portas. Porque porta-malas é aqui, fio, ó. 390 litros. Se você não tomar cuidado, você toma no queixo, ó. Porque ele abre diretão, né? É, ó. Abre com uma velocidade que vale para você. A única coisa que estraga é essa daqui, fio. Mas, ó, porta-malas muito grande. O cara que precisa de porta-malas e quer um carrinho compacto é esse aqui. Corsa Classic 2008 até 2016. Você pode ser feliz. Até antes, né, barulho? Então, é só alegria. Para finalizar, vamos falar do coração dessa máquina aqui. Só temos coisas boas a falar, Miguel. Essa coisa boa, né, fio? O desempenho dele acelera demais, né, marido? Um motorzinho de 72 cavalos, mas que anda demais e com o ar desligado. Porque se você ligar o ar, esquece. Aí você vai matar o cavalo, né, marido? Aí você quer demais também, né? Mas outra coisa muito boa também é a sua manutenção. Manutenção barata, peça fácil de achar. Qualquer mecânico arruma aí na sua cidade. Se é um carro bom para você que tem um orçamento mais apertado e quer ter um carrinho para fazer compra e para ir viajar. Corsa Classic, né, mano? É um carro maravilhoso aí. A porta-malas grande. Tudo que a gente já falou de bom. Não tem reclamação desse carro. É só elogio, né, marido? É isso aí. Então foram cinco motivos. Revenda, malas, desempenho, manutenção e também o espaço interno. Logicamente, ficou outros para trás. E comenta aí. Comenta aí abaixo também. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa o like também. E até o próximo vídeo.